Galera, eu vou mostrar pra vocês essa bandejinha que eu comprei Que bonitinha, gente, R$7,90 Eu vou pintar ela de branco Comprei essa tinta também, R$4 Eu tô usando bastante peça em madeira Nas minhas decorações, tá? Eu já tenho algumas peças que eu vou dar uma renovada E eu comprei essa aqui também E vou mostrar pra vocês Eu também fui na feira e consegui esses caixotes aqui E vou pintar também, tá? Eu peguei sete caixotes E aí eu vou pintar, mas eu não vou pintar de branco Eu vou pintar uns de verde, outros de cinza E aí depois eu mostro pra vocês o que eu tô querendo fazer com esses caixotes Eu já passei uma mão, tá vendo? Aí eu vou deixar secar Eu passei só na parte de cima Aí depois eu vou passar na parte de baixo E eu vou passar mais uma mão, tá bom? Essa tinta aqui, que a moça me indicou Eu achei ela um pouquinho forte Porque eu já pintei Ela aí já lavei a mão Tá vendo aqui, ó? E ela não soltou Tá? Eu costumo passar tinta de tecido Mas como a moça me indicou essa tinta Eu passei ela, tá bom? Aí eu vou ver como vai ficar Pra você acelerar o processo Você pode passar o secador pra secar, tá? Mas dessa vez eu vou deixar ela secar natural aqui Tá? Porque eu tô com um tempinho Mas se você aí em casa tiver pressa Passa o secador Que ela seca rapidinho Ó, galera, eu tô dando uma renovada nas peças que eu já tinha Tá vendo? Essa aqui eu já dei duas mãos Eu só vou dar duas mãos em cima Embaixo eu só dei uma Não vou dar duas não, tá vendo? Aqui, ó Aqui vai ficar assim, né? Então não precisa Tá? Ó Tô renovando tudo aqui Ó, gente, o que eu tô fazendo com um caixote Que eu mostrei pra vocês Esse aqui de baixo Já foi da outra leva que eu pintei, tá? Aí ontem eu pintei aquele ali Vou colocar umas plantinhas ali Tem uns temperinhos que eu tô colocando Umas plantinhas Mas quem faz isso pra mim é meu marido, tá? Ele que é o O bom na jardinagem aqui em casa Ó a minha florzinha como tá, gente Eu já tinha mostrado pra vocês Quando eu coloquei aqui com a minha sogra, né? E olha como cresceu Tá vendo? É meu vasinho de pneu Mas cresceu muito, gente Vou aproveitar que eu venho aqui pra fora Pra mostrar o jardim Já vou mostrar minhas plantinhas pra vocês Gente, ó o caixa de uva aqui É do meu quintal Meu marido que plantou Tá crescendo, tá ficando a coisa mais linda Esse aqui é o pé de figo, gente Olha que bonitinho Vamos ver uma moça aqui Buscar umas folhas de figo Pra fazer licor Isso aqui é muito bom licor De folha de figo Olha que lindo, gente Espero que vocês tenham gostado Dessas coisas que eu andei mostrando pra vocês Eu compro essas pecinhas de madeira aos pouquinhos E eu adoro Porque eu acho que dá um charme enorme Nas minhas decorações, tá? E você comprando várias peças Você pode montar a mesma decoração De modos diferentes E fica um charme, gente Também aproveitei pra mostrar um pouquinho do meu jardim Espero que vocês tenham gostado Porque eu arrumei esses caixotes E eu queria mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, né? O que eu fico aprontando aí durante a semana Quando eu não tô aqui gravando o vídeo pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado É um vídeo curtinho É só pra mostrar alguma coisinha que eu tava fazendo Tá? E, gente Use essas peças de decoração assim de madeira Se vocês forem fazer decoração Porque realmente valoriza a mesa Fica muito bacana Tá bom? Eu tô adorando usar essas peças E é uma coisa que você pode usar em várias festas, né? Você vai guardando E vai usando em várias festas E é muito bacana E eu comprei aos pouquinhos Tá? Eu comprei dois vasinhos Depois eu comprei mais dois Comprei uma caixinha Agora eu comprei essa bandejinha E já estou com bastante peça Pra fazer uma decoração muito bacana Gente, beijo pra vocês, ó E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo